Bom pessoal, hoje aqui nós vamos assar uma carnezinha aqui para nós almoçar, mas o Charles aqui deu uma boa ideia e ele trouxe aqui uma churrasqueira que eu ainda não tinha visto, na verdade né, talvez vocês já viram é de disco de... disco de que isso aqui? De arado Disco de arado, churrasqueira feita aqui mesmo manualmente aqui aí nós vamos aqui ó, assar uma carnezinha aqui, daqui a pouco ele vai terminar de cortar, temperar aí eu vou mostrar para vocês aqui a churrasqueira aqui, como é o esquema olha aqui ó, feito a ideia que ele viu lá do amigo dele colocou aqui uma ponta de eixo, olha, ponta de eixo aqui, tem tipo um copinho aqui ó, onde fica o álcool né essa daqui é feita no álcool, mas você pode fazer aí também, até a ideia é boa para quem quiser fazer né eu vou fazer uma depois, vou ver se eu modifico mais algumas coisas, se quiser fazer aqui maiorzinho para colocar um carvão tudo bem mas tá aí ó, ele vai já acender aqui, nós vamos ver como é que funciona e assar uma carnezinha aqui para nós almoçar tá aí pessoal, aí nós vamos aqui agora acender, o Thiago vai acender aqui essa churrasqueira aqui ver como é que é ó do álcool aqui ó, vou ficar meio longe, senão ele vai me tocar fogo aqui ó rapaz aí a bicha bebe álcool mais do que o meu irmão essa churrasqueira aqui olha aí ó, já acendeu ó, aqui é rápido jogou a tochazinha ali no chão ali, olha aí ó só o canal, só o top olha aí ó, já acendeu aqui no álcool, colocou o disco aqui esse disco aqui pessoal, é de arado viu mas eu quero logo informar que tá tudo lavadinho aqui, higienizado viu olha aí ó, olha como é que fica ó show de bola o fogozinho aí ó aí aqui demora tempo aqui esse álcool aqui viu pessoal muito top essa churrasqueira aqui já tinha visto falar, mas não tinha visto funcionando ainda e ele trouxe hoje aqui para nós assar essa carne aqui e almoçar olha aí o nosso amigo aí já esperando a carne aí beleza, é isso aí tem que jogar mais um sal grosso aqui na carne tomando um tererézinho aqui de boa, esse é o nosso almoço hoje de domingo dia dois, o segundo dia do ano de dois mil e vinte e dois maravilha, é assim que nós começa o ano olha aí ó colocando óleo é bom gordura também se você tiver gordura, algum outro tipo de óleo aí já dá um trato aqui na bicha olha aí como funciona aí ó corta as carnes em pedaços que eu achava que era até inteira mas assim é melhor olha aí ó, carne bonita aí não é picanha não viu pessoal tá parecido assim mas não é não aí ó, vai jogando no óleo aí daqui a pouco vocês vão ver o resultado aí dessa carne aí o resultado vocês vão ver e o gosto é nós que vamos sentir viu olha aí ó, já tá chiando a bicha aqui olha como é que tá embaixo aqui ó como é bonito o fogo aqui ó trem aqui é interessante olha aí ó começou a esquentar o óleo é só pra não grudar na chapa né vai dar muita gordura aí olha só pra poder não grudar na chapa mas vocês vão ver daqui a pouco show de bola, beleza pessoal? vão compartilhando aí curtindo nossos vídeos aí nos ajudando aí no canal viu curte, compartilha se inscreva aí no nosso canal aí olha aí ó o charlizão tá só cortando a carne aqui restante da carne, que boa daqui a pouco nós saborear salzinho temperado olha lá, churrasqueira zona lá só chiando a carne a carne show de bola olha aí ó a carne já começou a mudar de cor rapaz, o trem aqui é é arrochado trem aqui é arrochado mano vão só ficando na vontade aí viu pessoal quem quiser participar de um de um evento desse aqui é só vir aqui em casa que é só aqui que tem esse negócio olha aí pessoal tá quase no jeito aqui ó o trem tá cheirando aqui muito mais do que olha aí ó é o charliz mano tá pensando que o charliz não sabe fazer também uma carne aí preparar quer dizer ele manja no tempero é nóis só o sal mesmo e pronto hein só o sal e tem que ser temperado o sal que ele não sabe mais fazer outra coisa esse manja no tempero mano esse é o cara olha aí ó o arroz quentinho arroz temperadinho aqui olha quentinho quentinho saiu agora e a carne tá aqui ó quase no jeito olha aí ó ó o fogo ó fogo azulzinho vermelhinho do álcool ó ó o barulho aí da bicha aí ó ei maravilha mano é isso aí olha aí maravilha e aí ó quase no jeito aqui a carne pra nós saborear daqui a pouco é não tchau olha aí olha aí pessoal a olhada aqui como o negócio já tá no jeito ó olha aí ó ó fritinha no jeito ó vou até degustar aqui um pedaço pra vocês verem como é que ficou tá terminando aqui de de ficar no tempo aqui ó aqui mesmo ó você corta aqui mesmo em cima da chapa aqui ó ó isso aqui vai pra vocês hum rapaz já acertou ó só o filé no sal gordurinha mas rapaz tá no jeito é bom o salzinho que a gente passa tarde bebendo água hum foi embora bom mesmo olha aí pessoal ó estamos já finalizando aqui olha aí ó como é que tá aí essa daqui já tá no jeito a gente almoçando ali comendo e aí coloquei mais um pouco ó como é que tá aí ó a maravilha aí ó viu se inscreva aí viu pessoal nosso canal aí compartilhe curte nossos vídeos aí obrigado vamos degustar agora nossa carne aqui maravilhosa fritinha no jeito olha aí pessoal só curtir agora e compartilhar ó macaxeira a carninha já tá no jeito arroz feijão saladinha de tomate e o meu prato e o meu prato aqui já prontinho pra nós degustar e aí ó